A Assembleia reuniu prefeitos e lideranças de todo o Sudoeste na sede da ANSOP, Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. Também esteve presente o comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Rubens Garcês. Prefeitos relataram a necessidade de aumento no efetivo policial em todos os municípios do Sudoeste. Enquanto entidade, nós fizemos um levantamento há alguns dias da carência de efetivo que nós temos no Sudoeste, nos nossos municípios. Sabemos que o governo do estado tem se esforçado bastante para colocar esse efetivo nas ruas. Aliás, mais de 3 mil policiais estão sendo formados nesse momento e dentro em breve estarão sendo colocados nas ruas. E nós queremos que uma boa fatia, uma boa parcela desses policiais que se formarão estejam presentes nas ruas aqui dos nossos municípios justamente para melhorar não só a carência de efetivo policial que temos hoje, mas também melhorar a segurança pública dos nossos municípios. O comandante recebeu o pedido dos prefeitos e falou que o tema já é uma preocupação da Polícia Militar em todo o estado. Nós estamos aí formando em todo o estado do Paraná quase 3 mil policiais e aqui na região oeste e sudoeste, principalmente aqui no sudoeste também, estamos preocupados porque nosso entendimento, não só meu, mas como do alto comando da polícia, o comandante-geral, estivemos com ele ontem numa reunião lá na Associação Comercial de Cascavel, nós estaremos em Curitiba na quarta-feira para participar de uma reunião justamente para tratar essa questão de falta de efetivo em todos os municípios do estado do Paraná. E qual que é a preocupação? Qual que é o nosso objetivo primordial? Tão logo ele se forme, a nossa ideia, a nossa ideia, vamos ver as possibilidades, vamos analisar dados, enfim, uma série de questões estratégicas, mas o ideal é que a gente coloque o efetivo mínimo em cada município. A ideia é fazer com que pelo menos os municípios do sudoeste, todos os municípios não fiquem sem policiamento. O coronel também falou que o estado estuda a possibilidade de manter escolas permanentes em todas as regionais, com o objetivo de aumentar o efetivo policial gradativamente no estado. Estrategicamente, o alto comando, nós estamos junto ao governador do estado do Paraná, para que a gente faça de uma forma legalizada, o que? Gatilhos. O que é gatilhos? Todo ano, claro, eu estou falando um número fictício, talvez seja mais, talvez seja menos, mas, digamos assim, todo ano a polícia militar fazer escolas de 500 policiais, mais ou menos, em todo o Paraná, para ir repondo paulatinamente esse efetivo que está faltando. Essa é a ideia. Não fazer, assim, igual agora, quase 3 mil policiais numa pancada só, que daí existem várias outras, a logística, existem outros problemas que devem ser analisados com calma. Então, a ideia, respondendo a sua pergunta, é fazer com que o governo do estado convencer o governo, o governo já está nesse sentido, tem que ver as questões financeiras também, a gente vê o lado da gente e o lado do município. Mas a ideia é que, a partir do próximo ano, na sequência, a polícia militar possa ter um gatilho, ou seja, todo ano formar, em média, 500 policiais militares.